Caralho E aí Gui Canção, cê tá muito estranho, hein Forte, salve, quebrada, é que os moleque evoluiu Família estruturada, nave importado, corre e supriu Sim, várias namorada e nem sonho a fiel descobriu Mas se ela pegar com outra no rolê é batata, a casa caiu Se o papo for balada, logo história e nóis já decidiu Vai de Lacoste listrada, que eu vou de Tom e Rio As gata vem pro resumo e pai, esse furduço nóis se previniu Depois do baile é Guarujá, condomínio, acapulco, mas tudo num pio Viu? Na favela o menor tá a dizer mil Nós ostentou e elas não resistiu Vida mudou e o progresso fluiu Viu? 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 Na favela o menor tá a dizer mil Nós triunfou e elas não resistiu Vida mudou e o progresso fluiu Viu? 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 Caralho E aí Gui, famixão, você tá monstrão, hein? Forte, salve, quebrada, é que os moleque evoluiu Família estruturada, nave importado, corre e supriu Sim, várias namorada e nem sonha fiel descobriu Mas se ela pegar com outra no rolê é batata, casa caiu Se o papo for balada, nova história e nóis já decidiu Vai de lacoste listrada, que eu vou de Tom e Rio Gata vem pro resumo e pai, esse furduço nóis se previniu Depois do vale é Guarujá, Condomínio, Acapulco, mas tudo no piu Viu? Viu? Na favela o menor tá a dizer mil Nós ostentou e elas não resistiu Vida mudou e o progresso fluiu Viu? 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 Na favela o menor tá a dizer mil Nós triunfou e elas não resistiu Vida mudou e o progresso fluiu Viu? 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 Caraca! E aí, que infecção, cê tá mostrão, hein?